Pergue a mão, agora é gangue está na missão Colei na quebrada as glock engatilhada Na sua mente, glock de palavras e de sabedoria da vida Que é com tantas dores, derrotas e rimas Meu pensamento já carregou, igual 3, 5, 7 na mira Já acabou cantando a realidade, triste e macabra da sociedade Acabada por drogas e gama, assaltado, esse mundo é o que te dá? Tá no lixo, irmão, nesse som, mostro o que eu narro Então meu rap é pra te conscientizar, você pra não acabar Mais um caído, nas esquinas fumando, lagou a família E agora se jogou na pedra, mais um filho de Deus Que se internou nesse mundo Na guerra, mais um mente perdida, louco E agora percebeu, se perdeu Mais um filho de Deus, que caiu e perdeu Poesias sinceras, poetas do mundo louco Raciocinando um pouco Raciocinando um pouco Poesias sinceras, poetas do mundo louco Raciocinando um pouco Raciocinando um pouco Pensando no passado, no futuro e no presente Quem era importante pra mim, infelizmente está ausente Eu me lembro muito bem, como era no início Moleque pequeno e medroso, hoje um psico, mostro bandido Sou um grito, me preparo pra escutar O eco da 357 dos 22 Nós 38 que vem trocados, vezes ela sorri pra algum só Por diversão, pra polícia o belo cenário triste A nossa irônica própria destruição é uma só Forte sintonia, já me alertando que ainda tô vivo Só por Deus e porque eu sou um bom malandro Passo a passo, das neuroses a convivência Esse é o meu castelo pra São José inteiro Aqui dos terceiros andares de concreto Assisti o filme da minha vida Só pra rebobinar os belos momentos de alegria Hoje em dia é o que me faz chorar e eu só te peço Meu velho amigo, viva pra seus sonhos realizar Pense, para que eu os quero se eu tenho asas pra voar Um simples olhar malicioso se torna morte por aqui Praga cruel, cheira a inveja, a maldição De cair em pó na fé, mesmo que os caminhos do jardim se escureçam Guiado por Deus que esmaga satanás pela cabeça Na saga atual com ferimentos recentes retorno Minhas origens escrevo pensando em você Porque um sentimento insistir nas inúmeras desavenças que há na vila Se entrega meu alvo e a testa do gigante Como Golias um dia caiu por terra Poesias sinceras poetas do mundo louco Raciocinando um pouco Raciocinando um pouco Poesias sinceras poetas do mundo louco Raciocinando um pouco Raciocinando um pouco